Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. Mais uma Cama com Mariano, mas antes de eu mostrar o meu convidado de hoje, eu vou falar pra você aqui do meu, do seu, do nosso colchão Onix, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igual a esse, é muito fácil. Vai numa loja de departamento aí da sua cidade, pra você escolher o seu colchão Onix, pra você deitar e rolar com a sua pessoa amada. Ah, hoje o meu convidado, ele apresenta um programa de grande sucesso, aqui na TV Antena 10 aos domingos. Eu falo do meu querido amigo, Ítalo Mota, líder. E aí, Ítalo? Tudo bem, Mariano? E alegria lhe receber na cama. Que bom, alegria minha de saber, de poder voltar na cama. Já tinha vindo, de poder voltar, principalmente de tal lado de uma pessoa tão querida, que vocês sabem do carinho que eu tenho por você. E a recíproca é verdadeira. Como é que começa a sua história de televisão? Conta um pouco pra gente como é que começa. Porque a gente vê você na televisão, esse gatão que eu ouvi, foi muito bonito, apresentando o líder todas as semanas, aqui na TV Antena 10, aos domingos, né? É um horário que as pessoas já ficam esperando. Como é que começa a sua historinha? É engraçado que esse ano, Mariano, eu tô completando 10 anos de televisão. Já? Já. E você é parte dessa história. Foi exatamente em 2000, final de 2003, início de 2004, que eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na TV Antena 10. E também interessante de falar que o primeiro programa da TV Antena 10, que eu estive, foi exatamente no especial de abrir alas no carnaval. Ah, no abrir alas! E que foi um pé quente pra eu começar a trabalhar. Acredito que duas semanas depois eu já comecei na TV Antena 10. Comecei com produção, trabalhando na época no Instinto, Programa Bom Demais. Fazer a produção. Foi no programa do Mariano, vira a apresentação da TV Antena 10. A mesma coisa, aconteceu com o Plum do Grandi. Sério? Ele foi no programa, me deu uma entrevista. Então dá sorte, dá sorte. E é engraçado, eu tive, comecei em 2004, passei três anos como produtor do Bom Demais, depois assumi a reportagem, passei três anos depois, já comecei com entrevistas, tive outras experiências fora da TV Antena 10, válidas, mas como diz o ditado, que o bom filho a casa retorna, eu tive um grande prazer... Ou então não sai como eu, né? Ou então não sai, mas eu tive o prazer de voltar ainda mais maduro, mas aprendendo a cada dia, porque a gente aprende sempre. É verdade. Agora vamos falar desse sucesso que é o Líder Piauí, um programa bacana, onde você mostra pessoas que ajudam a construir com decência a história desse Estado, que ajudam a construir o Piauí, cada um da sua maneira, mas são líderes de verdade. E agora vem aí o reality show. Que é um grande sucesso. Me conta como é que é tipo a fazenda, né? Existem diferenças, são propostas assim, como a TV Record, mas até tratando do líder, antes de falar do reality show, como você perguntou, falar do líder, Mariana, é falar de um filho, porque é um projeto que eu recebi da TV Antena 10, o convite que eu recebi do Tony Trindade, nosso diretor executivo, para poder... uma responsabilidade muito grande comandar um projeto como líder, onde a gente tem a principal proposta de contar histórias de vida. Então, assim, é mostrar que existem pessoas que servem de exemplo, pessoas que inspiram o surgimento de novos líderes. Então, essa é a proposta do líder Piauí. E até, assim, sabe, é um programa que você... que é um programa gostoso de fazer, que dá prazer. Eu sou feliz no que faço. Daí surge o convite do reality show, que é o grande líder. É o primeiro reality show da televisão Piauí. Aí você pergunta, mas é no instinto da fazenda? Não, porque não tem confinamento. E a proposta do reality show é exatamente... o participante vai ter que convencer de que ele é o grande líder. Pra isso, ele precisa ter muitos amigos pra votar nele na internet. Então, essa é a diferença. Ele vai... quando as provas começarem, ele vai começar a gravar... o participante começa a gravar vídeos pelo celular, posta no site www.grandelider.com.br e ele vai pedir pro internauta votar nele. Então, o interessante é que, se ele tiver muitos amigos, ele já vai ser um favorito. Ah, tá bacana a proposta. E o legal, dia 3 de setembro vai ser a grande final, onde será escolhido o grande líder, como a super festa. 3 de setembro. 3 de setembro. Vai ser escolhido o grande líder. Esse projeto, ele é a iniciativa do Marcos Mazulo, que é um empresário que já desenvolve o prêmio no Brasil. E agora trouxe pra televisão aberta pela primeira vez em Terezinha. Então, assim, é um projeto que realmente tem todo o diferencial. E a premiação? Um final de semana no resort da Bahia. Também um lote de terra no valor de 10 mil reais. E ainda um curso completo de formação em neurolinguística que vai ser realizado em Minas Gerais. E dá pra se inscrever, não? Hoje, sábado, ainda dá tempo. Ah, é? É só acessar www.grandelider.com.br A inscrição é fácil, você precisa ter no mínimo 18 anos. O critério básico é ter acima de 18 anos. Daí você vai ser selecionado. A seleção acontece essa semana, na quinta-feira, vai acontecer uma super festa, que é exatamente a festa do grande líder, onde serão apresentados os 40 selecionados pra participar. Ah, tá. E pra eu falar nisso, Mariano, eu já até aqui, hoje, sábado, o programa tá ao vivo, eu já até, eu vou dizer que as cinco primeiras pessoas que ligarem pra TV Antena 10, no 3217-2900, vão ganhar ingressos pra terem acesso à festa do grande líder, que vai acontecer no dia 29, agora de agosto. Mas é só ligar agora, né? Que eu sei que vai ser sucesso, porque como o programa realmente é uma referência de audiência, essa hora o telefone já começou. Então, as cinco primeiras pessoas que ligarem terão o direito a participar da festa do grande líder. E você já, de já, convidado, porque você é um líder, e o programa Líder Piauí tá de portas abertas, porque eu tenho certeza que quem tá em casa tem vontade de conhecer a tua história. E essa já é uma promessa que eu faço, que eu vou ter o grande prazer de poder contar a tua história e saber. Pra quem tá em casa, às vezes conhece o Mariano da televisão, mas de repente tem curiosidade de saber onde ele nasceu, como foi a infância, como foi a adolescência, a chegada em Teresina, o acolhimento por parte das pessoas, o início na televisão, e tudo isso eu quero que você me conte. A gente vai combinar. O Dorei tá contindo do eu? Muito bom. Nem um pouco. Prazeroso? Muito prazeroso. Principalmente porque a cama é muito mais do que educativa. Essa cama é boa. E é onyx. Tem história. Onyx é onyx. Ah, onyx é onyx, né? Mandar um beijo pro seu João Claudino, que é o grande líder empresarial do Piauí, que me patrocina há anos desse quadro, indiscutivelmente é o grande líder empresarial desse estado. Seu João, eu sei que ele me afixa, né? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Meu querido amigo, um beijo no coração, seu João. Dorei tá contigo. Que bom. Obrigado, Mariano. Ai, ai, ai. Bota meu óculos aqui. E olha, e amanhã, a partir das 11 da manhã, todo mundo tá em casa, convidado o líder Piauí, aqui na TV Antena 10. O Ítalo, o Ítalo, não perde o tempo. É todo o tempo vendendo. Passa, tem que vender. Encerrar com chave de ouro agora? Vamos lá? Vamos lá? Ah, adorei dar contigo. Ó, na cama com o Mariano. Na cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.